E aí galera, beleza? A gente é o Fosfário Fatales e estamos aqui agora com a parte 2 do game de Kingdom Hearts 3. Estamos aqui em Tebas. Vamos continuar aqui, a gente pegou o balzinho. Quem será esses caras aqui? Cara, se esse jogo fosse em português, seria perfeito. É bem bonito assim ele, né? Tipo... Alguém ajuda! De onde todos esses monstros vêm? Hercules! Onde você está? Oh, no! Help is on the way! We'll put these hotheads out! Hang on up there! Huh? Who are you three? Where is Hercules? Ah, well, he was two! Alright! Hahaha! He said nothing! He's not going on! violent! E aí Uh! 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 Ah! Uh! 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 Eu acho que agora que vai descobrir como derrubar essa surra aí. Eu acho que agora vai descobrir como derrubar essa surra aí. Obrigado, você é tão gentil. Tenho treinado e um dia você será um grande herói, só como Hercules. Tenho treinado? Isso é tão claro? Ei, eu acho que todos temos uma maneira de ir, mas vamos chegar lá juntos. Sim, nós vamos. Vamos. Nossa, acho que é só o Arthur que derrubar essa surra. A sua surra aí. Ah, mas eu quero fazer um pouquinho. Diga-me o que você quer fazer isso. Bem, pelo menos podemos passar agora. Sim. Ah, aqui ó. Aqui tá algum motivo, né? Pra mim quebrar a estátua, né? Porque o anel mágico. Agora o anel mágico. Cortamento. Acessora. Acessórios. O que eu fiz aqui? Uma gema de 18. E32. E32. E3. 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 E4. E3. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Oh, grudinho! Nossa, foi essa? Nossa, foi essa? Um nado... 3 runei! Vai pegar ele! Jogação especial Tem que ir ali agora Ah! Ah! Ready? Here goes! Uh! Ah! Hum! No que? No que? No que? No que? Ah! Não, na verdade não não, pra quê? Brilho de cheiro! Eita! Cheiro de cheiro! Ah! 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 Certo! Wow! Hih ah! Hih! 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 Uh! Hih! Hih! O que é que é o chargê? O chargê? A lua oi More Heartless! You take them. We need to save these people. Herc, can you hold the building? No problem. Donald, Goofy, we got to do this quick! Grinch, Grinch Mage. Oh, Parmix. Não, não! Tomando... ...matera na ponta do pequim pirata! NICE! DREAM! YES! WATER! TRY THIS! NICE ONE ZOA! WATER! BACK OFF! WOW! YES! YEAH! Não, 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 não. Tchau, tchau! Corre, Sora! Estou começando a perder a minha criação! Hum, vai! Ah! 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 Aí, acabou. Nós vimos. Vamos! O que é isso? E aí E aí E aí Nossa! Nossa! Hercules! Oof! 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 You scared us! It's nothing. That's what these are for. Oh wow, very nice. Full marks. No organization! You're Xigbar! Aw, all this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did though. No. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean. Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh, and you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. Yeah. What reward? What do you think? What? 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 What's going on? What? 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 a mesma coisa olha só cara fogo melo do sol Ah, esqueço de pular. Acho que o de pular é o... Tem que ir pra lá, né? Não é, Lu? Mas quer outra frutinha. Não vou pra lá agora não. Show! Fazer uma varredura lá em baixo. Mas eu tô com erros? Eita! Eu acho que é todo caminho mesmo. Nossa! Deixa eu fazer o tutorial desse. Nossa! Tem que ir pra lá, né? Ah, desco! Tem que ir pra lá, né? Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá! Não tô Grover. Ah, come on! Yeah! 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 I think you do. Hm! Uh, uh, uh! Ah! Ha! Ha! Uh, uh! 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 Yeah! Uh! Yeah! Uh! 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 Não, 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 não. O que é isso? Lá, Granão, é você lá pro... O que é isso? Ai não, o que é isso? Vamos lá! Sim, 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 sim I'm gonna do eCola Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Ah, ele joga água. Ah, ele joga água. Não, ele joga água. Certo, de novo, no botão de ataque. E aí O que é isso? O que é isso? Ah, olha. Mais problemas. É Hades. Herc, vamos! Certo. Agora, o que é o que eu estou fazendo? O que é o que eu estou fazendo? Paz, o que? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Finalmente O que é isso? Se ele ponte um shopping Ele escolheu o arco Deixa eu ver aqui Ele escolheu Ah, eu vou descobrir como faz isso Vamos no shopping Tem o Sinks tocado T-Belt, habilidade Ring Cheio de potes Aqui tiramos os negativos Vamos comprar isso aqui para os 200 Não, tá bom Temos agora, temos um booklock, temos guard Ah, isso é um arco-cad Slow motion All chains E aí E aí Tem para cá e tem que ir para lá Não, ele está fechado Não, ele está fechado E aí 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 O que é isso? 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 Vamos lá, fãs, fãs, fãs Aqui eu escabei Aprende a caverna A CIDADE NO BRASIL Traga-o! Vamos! Traga-o! Ja! Oh! Ah! Ah! Uh! Uh! A mesma de bônus de um especial, mesmo com muito que faz subir aí, hein? Não tem mais nada... O que é isso? Ele está ficando aqui agora. Oh, shit! Ah tá, só abriu a letrada. 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 Ah tá, já era. Ah tá, só abriu a letrada. 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 Ah tá 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 abriu a letrada por dentro. Ah tá abriu a letrada. o paredão paredão e é o quebroso aqui né aí eu fui ali e agora eu vim para cá o arco era aqui mesmo e não caminhou certo Onde que é isso? Ele vai embora? Sora, eu vou avançar. Você foi uma grande ajuda, mas deixe o resto para mim. A família? Sim, o pai é o rei dos deuses. O que? O pai é um deus, mas não significa que Herc é um deus, também? Eu acho que ele faz. Não me engano, ele é tão forte. Então ele vai ficar bem. Não, ele vai estar aqui. Ele vai precisar de nossa ajuda. Boa ponto. Nós temos que ir. A fãs não vai ter quebrado. Hum, é difícil. Tudo que eu sei é que ela estava em problemas. De repente, eu quero salvar ela com todo o meu coração. Nós lutamos com todo o nosso coração. Come on. Hum, hum. Come on, come on. Não tem que sair. E aí? TITAN! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? Cara... Olha! Gotcha! Get him! Get him! Look out! Gotcha! Gotcha! Get him! Atta que rippo logo! Look out! Gotcha! Get him! Look out! Get him! Gotcha! Get him! Get him! Gotcha! Luzinha! Get him! Get him! Gotcha! Acabou! Get him! Fast-up! Get him! He's got me. He's got me! Wait! Ready? 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 Drive it! O que é isso? O que é isso? E aí Provocona, Provocó! 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 Nossa, na hora que brinco! Provocó! 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 Cuidado! 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 Sim! É um abaixo! Eles não são tão difíceis por si mesmo! Dá uma vez, dá uma vez! Ok, o que está em seguida? O que é isso? O que é isso? tem uma temporada do outro lado aqui tem um sol a gente tem que ser um c-point Subirão no pilar. Obrigado por jogar. É, acabou a demo. Até quando eu cheguei no Olimpo. De nada. Hum, sem cuidado aqui no Hearts 3 demo. Beleza, daqui eu já sei já. Então é isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado. Se gostou, deixa aqui o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.